Olá meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do livro Céu e Inferno escrito por Allan Kardec e traduzido por Manuel Quintal e como sempre, antes da nossa leitura, a gente tem uma oração e eu fiz uma oração aqui, escrevi pra gente essa oração eu me refiro a Jesus nessa oração querido Jesus, Mestre Eterno obrigada por mais esse dia que temos o sol não deixa de nascer e não cobre imposto para aquecer assim como tu, querido comandante não nos cobre em nada e nos ama imensamente abençoa nosso dia, Senhor nos dê força para aprender mais e nos tornarmos pessoas melhores para nossos irmãos se os nossos olhos podem enxergar a doença nos nossos irmãos é porque cabe a nós os curarmos assim como eles também podem enxergar nossa doença nossos erros, nossos defeitos o que prova que precisamos imensamente uns dos outros e somente cooperando é que poderemos nos curar obrigada, Senhor nos ajude a ter essa habilidade de amar que o Senhor tem nos ajude a entender melhor o outro obrigada pois não é o doente que tem que ser paciente e sim o médico nos dê paciência, Senhor nos ensine obrigada, obrigada obrigada que assim seja bom gente e continuando com a nossa leitura nós estamos na parte que se fala sobre os anjos então a gente tem os anjos segundo o espiritismo e ele começa assim que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos não restam dúvidas a revelação espírita neste ponto confirma a crença de todos os povos fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem e natureza de tais seres as almas ou espíritos são criados simples e ignorantes isto é, sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal porém, aptos para adquirir o que lhes falta o trabalho é o meio de aquisição e o fim que é a perfeição e é para todos o mesmo conseguem-no mais ou menos prontamente em virtude do livre-arbítrio e na razão direta dos seus esforços todos têm os mesmos degraus a franquear o mesmo trabalho a concluir Deus não aquinhoa melhor a uns do que a outros porquanto é justo e visto serem todos seus filhos não tem predileções ele lhes diz eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta ela só pode levar-vos ao fim tudo o que lhe for conforme é o bem tudo o que lhe for contrário é o mal tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei e assim sereis os árbitros da vossa própria sorte conseguintemente Deus não criou o mal todas as suas leis são para o bem e foi o homem que criou esse mal divorciando-se dessas leis se ele as observasse escrupulosamente jamais se desviaria do bom caminho entretanto a alma qual criança é inexperiente nas primeiras fases da existência e daí o ser falível não lhe dá Deus essa experiência mas dá-lhe meios de adquiri-la assim um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma que sofrendo-lhe as consequências aprende a sua custa o que importa evitar deste modo pouco a pouco se desenvolve aperfeiçoa e adianta na hierarquia espiritual até o estado de puro espírito ou anjo os anjos são pois as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta fruindo em sua plenitude a prometida felicidade antes porém de atingir o grau supremo gozam de felicidade relativa ao seu adiantamento felicidade que consiste não na ociosidade mas nas funções que a Deus apraz confiar-lhes e por cujo desempenho se sentem ditosas tendo ainda nele um meio de progresso a humanidade não se limita a terra habita inúmeros mundos que no espaço circulam já habitou os desaparecidos e habitará os que se formarem tendo a criado de toda a eternidade Deus jamais cessa de criá-la muito antes que a terra existisse e por mais remota que a suponhamos outros mundos havia nos quais espíritos encarnados percorreram as mesmas fases que ora percorrem os de mais recente formação atingindo seu fim antes mesmo que houvermos saído das mãos do Criador se toda a eternidade tem havido pois puros espíritos ou anjos mas como a sua existência humana se passou num infinito passado eis que os supomos como se tivessem sido sempre anjos de todos os tempos realiza-se assim a grande lei de unidade da criação Deus nunca esteve inativo e sempre esteve e sempre teve puros espíritos experimentados esclarecidos para a transmissão de suas ordens e direção do universo desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes tampouco teve Deus necessidade de criar seres privilegiados isentos de obrigações todos antigos e novos adquiriram suas posições na luta e por mérito próprio todos enfim são filhos de suas obras e desse modo completa-se com igualdade a soberana justiça do criador agora gente eu faço somente um adendo aqui que ele diz que os anjos foram seres humanos bom aí eu já penso assim será que foram seres humanos porque pela leitura que eu fiz né do livro de Enoch eu fiz e estou fazendo né não parece ser bem assim quer dizer não sabemos se o que está em Enoch a gente pode levar ao pé da letra tanto quanto tudo que está em qualquer outro livro mas por entretanto eu não não sei se eu compartilho dessa dessa mesma visão que o Kardec faz dos anjos sobre serem espíritos de homens né de terem sido homens eu já fico na dúvida e se vocês tem essa dúvida também compartilhem comigo deem o seu a sua opinião né o que vocês acham a gente nunca nunca é demais conhecer né a história um beijo grande pra vocês até a próxima fique com Deus tchau tchau